É normal ter dúvidas na hora de escolher a profissão. 60% dos jovens ainda não sabem qual caminho seguir. E isso tem um porquê. Ele não tem nenhuma experiência prévia profissional, ou seja, diferente das gerações passadas, que começavam a trabalhar muito cedo. E por decorrência dessa experiência, eles iam entendendo onde que eles funcionavam melhor, o que eles gostavam mais de fazer e tinham melhor resultado trabalhando. Hoje não. Hoje o jovem passa uma vida inteira estudando e ali em dois, três anos ele começa a pensar na escolha profissional. E pensar somente no que gosta de fazer nem sempre é a solução. A gente precisa abrir uma certa discussão sobre isso, uma reflexão sobre isso. Tudo bem começar por aí, né? Porque o jovem que não tem experiência nenhuma, ele tem que partir de alguma coisa que o motive a fazer uma escolha profissional. E pensar no que gosta realmente é um primeiro passo, mas ele não é o único. Então, é importante pensar no que gosta, depois olha para fora e veja, aquilo que eu gosto de fazer, né? Tem alguma função no mundo atual ou já é algo que não se usa mais, né? Porque tem muitas profissões que estão sumindo, desaparecendo, novas profissões estão surgindo. E quanto aos jovens que já escolheram a profissão, mas ainda se questionam, é o caso do Adriano. Ele está no quinto período de engenharia civil. Sempre quis atuar nessa área, mas quando começou o curso, surgiram algumas dúvidas. Então, onde existem muitas vertentes dentro da engenharia civil, existe a parte de urbanismo, né? Que é uma parte muito interessante, que lida com cidades. E também a parte de industrialização dentro da engenharia civil. E também tem a própria indústria convencional da engenharia civil. Então, foram todas as dúvidas que surgiram. Por isso, ele decidiu procurar uma especialista em carreira. Desde o início já foi bem útil para mim, porque eu já consigo ter uma maior reflexão de quem eu sou e qual que é a melhor decisão para mim no futuro. E não podemos esquecer que os pais têm um papel fundamental nesse processo. O nosso papel é exatamente apoiar os pais a atualizarem a sua visão sobre vida profissional a partir da realidade do filho, né? Quem é esse jovem que está ali para fazer uma escolha, que para o jovem é a escolha para o resto da vida. E para os pais também, sabe? Os pais ainda acreditam muito que, meu Deus, se o meu filho vai fazer esse curso superior, ele tem que seguir isso para o resto da vida. O mundo hoje, ele não é assim. Hoje, o mundo é interconectado. E tem muito mais a ver com a forma como a pessoa, ela leva a construção da carreira do que necessariamente só o curso superior. E aí E aí